de funcionários da empresa, o que fere o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Um homem condenado por roubo, estupro e formação de quadrilha não pode trabalhar como vigilante, mesmo após ter cumprido as penas. Foi o que decidiu a quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Profissão que exige um passado sem crimes, assim é a atuação dos vigilantes. Para a população, uma segurança a mais. A gente quer uma pessoa para a nossa segurança, como a gente pode confiar em alguém que já cometeu algum crime ou teve passagens pela polícia. Nunca sabe se é uma pessoa com alguma malícia, mal intencionado, que está ali para verificar como ele iria agir para roubar o prédio. Então é importante ser uma pessoa confiável. A legislação exige que os candidatos ao cargo de vigilante sejam brasileiros com no mínimo 21 anos, tenham cursado pelo menos a quarta série do ensino fundamental, sejam aprovados em curso de formação de vigilante em estabelecimento autorizado pela Polícia Federal, em exames físico, mental e psicotécnico, e que estejam em dia com as obrigações eleitorais e militares e não tenham antecedentes criminais. Para o secretário-geral do Sindicato dos Empregados em Empresas de Vigilância e Segurança do Distrito Federal, a obrigatoriedade dos antecedentes criminais é uma das exigências mais importantes para a categoria. Do ponto de vista dos sindicatos, é um dos principais itens, se não for o principal iten, para evitar que elementos alheios à sociedade, vamos dizer assim, alheio às quadrilhas, ao movimento organizado criminoso, adentrem, se penetrem dentro da nossa categoria. Moisés ainda revela que no Distrito Federal já existiram casos de assalto com a participação de seguranças. Um dos elementos trabalhando, né, e aconteceu o assalto, e o outro vigilante, o parceiro, conseguiu notificar a placa, né, e foi entender que era o colega dele ao lado, né, infelizmente, né, que fazia parte da quadrilha que foi assaltar o banco. De acordo com o Sindicato dos Vigilantes, no Distrito Federal existem aproximadamente 23 mil profissionais. No Brasil, o número sobe para cerca de 600 mil. Eles garantem a segurança da população em instituições financeiras, prédios públicos ou privados, no transporte de valores, além da segurança de pessoas. Um condenado por roubo, estupro e formação de quadrilha entrou na Justiça para conseguir o certificado de vigilante. Mas a quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido por entender que, mesmo ele tendo cumprido todas as penas, a ausência de antecedentes criminais é um requisito obrigatório para a profissão. Reginaldo é vigilante há oito anos. Diariamente, ele controla a entrada e saída de pessoas neste órgão público e sabe bem da responsabilidade da profissão e da importância de não ter antecedentes criminais. No local onde a gente executa as nossas atividades, é importante que a pessoa tenha um perfil adequado, até pelo papel da segurança, o que eu exerço para a sociedade é trazer calma às pessoas que necessitam do meu trabalho. No Rio de Janeiro, a Justiça condenou o Estado a pagar indenização ao filho adolescente de um ajudante de pedreiro. Legenda Adriana Zanotto